Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Nesse vídeo aqui eu troco para você pois de fã with Dick & Jenny, ou no Brasil, As Loucuras de Dick & Jenny. Em Portugal, Dick & Jenny Ladrões Sem Jeito, que é um filme de 2005 com o Jim Carrey. Lembrando aí que esse filme vai passar pela TV aberta no dia de hoje, então se você tiver assistido já deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal, ativa o sino de notificações para não perderem os próximos vídeos. Lembrando que todo dia tem vídeo sobre a TV aberta aqui no canal. Também lembrando que tem meu canal de games fixado aí nos comentários, corre lá e se inscreve lá também. Sem mais enrolações, partiu para o vídeo. Fã with Dick & Jenny, ou no Brasil, As Loucuras de Dick & Jenny. Em Portugal, Dick & Jenny Ladrões Sem Jeito. É um remake de 2005 do filme de comédia estadunidense, de 57 do mesmo nome. Dirigido por Dream, Perry Zott e escrito por Judy Apatow e Nicholas Stoller. O filme foi escolhido por Jim Carrey e Thea Leone, como Dick & Jenny Harper. Um casal de classe média alta que recorrem ao roubo depois que a empresa em que trabalha, né? Para que Dick vai à falência. E o filme gerou no mundo inteiro uma bilheteria de 202 milhões de dólares. E ainda recebeu em sua maioria críticas mistas dos críticos. Também foi lançado pela Columbia Pictures em 21 de dezembro de 2005. E esse valor aí foi lançado por apenas 40 milhões de dólares, sendo um ótimo rendimento aí. O filme recebeu aí críticas mistas por parte dos críticos. E o filme já tem atualmente uma classificação de 29% podre no Rotary Tomatoes, baseado em 131 comentários. Já no Metacritic, o filme foi recebido pelas críticas mistas. Chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo, deu bastante trabalho para fazer. E também lembrando que tem meu canal de games fixado aí nos comentários. Corre lá para ajudar, se inscreve lá também. Tem na sua página no blog, tem na sua página no Facebook, tem na sua página no Instagram. E corre lá para seguir em todas as redes sociais que vai ajudar bastante o canal no crescimento. Então, sem mais enrolações, eu vou estar esperando vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.